O caralho do cara caiu aqui perto de mim, véi Ó lá, é lá, ó Ele tá desarmado, ó Filho da puta, véi Mas que não morre, mano Sai da minha propriedade, desgraçado Ah, mano Filho da puta do cara sumiu igual a mágica, véi Vai tomar no cu, mano Nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão Isso é porque eu larguei o jipe longe Filho da puta, caralho, cadê os caras? Puta que pariu, caralho Morre, desgraçado, caralho Meu Deus, tem outro cara aqui Tava atirando nele Puta merda, véi Cadê o cara? Eu tô dentro da zona, não Tô fora desse porro aqui ainda Acho que tem, tem Famoso bait da Smoke aqui, ó Isso Meu Deus, puxei a arma errada Deu lutear aquele cara ali, né Nossa, a zona tá bem fechadinha Ó lá, isso aí foi em mim, eu acho Ai, caralho Será que é em mim? Eu não tá vindo, cara Escuta a porro do tiro, eu não sei de onde tá vindo Olha o maluco ali em cima da montanha Minha virtude e fortaleza Calma Ai, meu Deus Pegou, eu acho Puta merda, véi Ajuda o maluco que tá doente Nossa, odeio atirar no cara e ele sabe onde eu tô agora E sabe que eu tô fudido Vai querer me pegar agora, cara, 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 cara De boa Puta merda, velho Saca em mim Tomar uma Energy Drink aqui Um Red Book da Asas Uma troca violenta ali, eu não sei de que lado não Eu acho que tem um cara à minha esquerda e aquele cara desceu, ele tava trocando bala Nossa, tô fora da zona ainda Achei que eu ia fechar nessa porra aqui Se ela fechasse nesse aqui eu tava enrolado Meu Deus, que susto, cara Achei que a poeira era um tiro Puta que pariu, véi Ah, véi Não vai dar certo isso aqui não Tem um cara atirando demais Olha lá, olha lá Cadê? Ai, porra, cadê, filho da puta Cadê o cara, véi Porra, não tô vendo Meu Deus do céu Ficar na água Meu Deus, olha um jipinho Um jipinho vinha Ah, agora fodeu de vez, mano Eu acho que ele tava pra mim, ó Meu Deus, acabei de seguir Cadê? Que agonia do caralho, mano Parou Parou o caralho Tá longe agora Parou mesmo O cara que me atirou tava atrás de mim Ih, um jipo ali Puta que pariu, véi O cara ainda tá aqui perto Nossa, nem olhei pro lado não Sai da zona aqui, senão eu vou morrer Ah, maluco morto ali Hahahaha Cadê a porra dos cara, véi Tem 11 negros vivos aí Não tô sentando nenhum Afundar aqui Mergulha, mergulha, capeta Tá que pariu, véi O segredo que você tem que fazer É só você mergulhar E os animais não te veem Eu acho, eu acho que não tem como ver por cima Não é possível Se tiver como ver por cima Eu não tô fodido agora Por que eu também escuto também A porra dos cheiros dos caras Que me fode mais um pouco Calma Acho que tem um cara aqui em cima Só se refundou então Pra tá aqui em cima Ó o maluco ali atrás da pedra Meu Deus Pare de andar, filho da puta Sabe onde veio o tirão Nossa, que puro Tô preso Aaaaaaah Otário Ai Que pariu, véi A zona avançando Eita, caralho Você já não tá vindo pipoco, véi Eu escuto, mas eu não sabe Sabe, quando você é meio surdo Você escuta a porra do trem Mas eu não sabe de não tá vindo capeta do barulho Lá me rar, lá não tem mais vídeo Ô caralho Nossa senhora Vai morrer, cara Vai morrer Meu Deus Ah, contou pra mim ainda Suicida Cadê? Acho que tem marcado Nossa, eu tenho que entrar na água de novo Já deve ter cara do outro lado aqui Ó o outro maluco aqui Calma Ah, véi Caiu Nossa, o cara caiu louco Esse jogo é muito louco Porque o cara não tem como eu sabia A gente tá vindo a porra dos tiros, saca A não sei que ele tem um fone muito bom e sei lá Escute, hein Infra vermelho Sônico Caralho, véi Que porra Meu Deus Não tá vindo essas capetas desses tiros, véi Olha o outro maluco ali Ai, morre Caralho, véi Vou ter que andar Vou ter que andar A zona vai me pegar Se eu deixar muito pra andar Eles vão olhar muito na beirada da zona Eu vou me fuder Eu vou andar ali já Calculei aqui já Eu dou uma mergulhada ali, ó E paro naquela pedra ali, ó De boa Deixa eu mergulhar aqui Que ninguém tá esperando que eu venha por aqui Mergulha Ah, meu Deus, aí de novo Mergulhou pro batismo de Deus Tá tensa Meu Deus, só tem três vivos Caralho Puta que pariu Não mata o cara Ih, matarei Agora fodeu de vez Será que tem mais dois vivos comigo Ou é dois vivos É eu e mais um Ou é mais dois Só falta ser mais dois Não, dois vivos Então é eu e mais um cara Cadê o maluco agora? Ah, meu Deus do céu O estado tirou à esquerda Acho que ele tá ali à esquerda, ó Ah, é pra mim, será? Cadê, véi? Ele vai vacilar Ele não tá esperando que a gente... Olha lá, olha lá, olha lá Achei ele, amiguinho Calma Calma que ele vai dar, cara Nossa senhora, errei, véi Só errar... Uma cabeça, uma... Nossa senhora Fodeu Acertei Ai Calma Vou voltar Tá bom isso aqui não Essas trocações aqui É uma coisa que eu aprendi no X2 É que você ficar trocando teu cara sem cover Você se fode Ai Puta que pariu Caralho Essa porra pega eu tava fudida agora Porque ela pega Vou agachando aqui, ó Ó o cara ali Caralho, véi Olha isso Minha arma, ela é desregulada Essa mira 4x Ela fode Meu... Meu toba Tá aqui, pá Ele vai ser mira no capeta do... Cadê o moleque? Houston, nós temos um problema Ah, só falta a vessa agora Cadê a porra do cara? Ele tá aqui pra baixo, ó Ele desceu Ele agachou Ou melhor Ele deitou É ele ali? Não, não, não Cadê a arma? Deixa quieto Ó, cadê o cara? Nossa senhora Ai, caralho Cadê? Puta merda Tá que pariu, véi Nossa senhora Vou ter que me ralar agora que meu sangue ficou rosa Nossa, e isso aqui? Que que é isso aqui? Tem um loot aqui, cara O cara morreu aqui Nossa, que sorte da porra, véi Puta que pariu, mano Que sorte do caralho Agora eu tenho rio pra vida inteira aqui Só não cagar muito, talvez eu ganhe Mas aqui é caro, também deve ser esperto Ele não deve estar muito longe de rio, não Deve ter trocado o colete, né véi? Mas tá tensa aqui Segura aí Cadê? Cadê? Ó lá Nossa, eu vou morrer Meu Deus do céu Caralho, calma aí Calma, calma Calma que nós temos kit aqui pro dia inteiro Pra ficar o dia inteiro aqui de jeito Eu acho que vou... não Vou fazer graça não Vou tacar a smoke ali, mas Olha ele ali Meu Deus, caralho, ganhei Puta que pariu Meu Deus do céu Suei até o cu agora Caralho, véi Vai tomar no cu Porra Nossa senhora, joga demais, véi Vai se foder Joga só solo agora, não tá com nada, né? Joga só solo agora, não tá com nada, né? Tchau